Oi, tudo bom? Eu vim falar sobre a LASAM, a Liga de Saúde Mental da UCB. Dei uma olhada aqui no nosso Instagram, que tem uns posts bem legais, e agora lá na nossa bio tem um link com dicas culturais bem top. Nosso orientador é o doutor Mauro Caldeiras, médico-psiquiatra, e ele é nosso professor no sétimo semestre na disciplina de saúde mental. Esse moço simpático é o Rob, ele é o nosso presidente da turma 31. Se você já foi pro UCB e tá achando esse rosto familiar, é ele mesmo que você vê na parede. Nosso vice é o Marcos, ele tá no sexto semestre, e ele é super bem. Essa é a Gi, ela é a nossa secretária amiguíssima, ela também tá no sexto semestre, e ela que tem controle sobre a ata, então quem tiver afim de faltar tem que tomar muito cuidado com ela. O Anderson, ele tá no quarto semestre, e ele é um diretor de ensino muito criativo, porque é ele que organiza as nossas aulinhas. Como é que são essas aulinhas? Uma aula, ou um debate sobre algum assunto polêmico, ou até mesmo uma palestra. sempre feitas por um especialista. Encontros acontecem nas segundas-feiras, às 18h30, a cada 15 dias. E até então, nossa reunião era feita na sala Google. Olha que sala maravilhosa, ela tem puff! Onde no mundo tem uma sala de aula, tem puff! Gente, olhem que fotos fofas! Essa primeira aqui foi uma aula com o Dr. Mauri, e essa de baixo aqui foi uma aula com a Dani, que saudade desse povo! Enfim, essa é a Raíssa, diretora de pesquisa, e ela que sempre tá correndo atrás de vários congressos pra gente apresentar trabalhinhos e ganhar certificado. Ano passado a gente levou trabalho pro Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi lá no Rio de Janeiro, e a gente foi pro Rio só pra apresentar o trabalho, tá? Parece que ano que vem o congresso vai ser em Fortaleza! Outro grande congresso que a gente manda trabalho é o BREN, que vai acontecer no final desse ano em Gramado, e ainda dá tempo de mandar trabalho. Fica a dica! Na diretoria de extensão a gente tem esses dois maravilhosos, que são a Nath e o João, e os dois estão no sexto semestre. E eles que fazem os nossos projetos de extensão continuarem acontecendo. Um deles é acompanhar a Dra. Renata lá no hospital de base, no ambulatório e no pronto-socorro. E o outro projeto é acompanhar o pronto-socorro lá do São Vicente e Paulo todo final de semana. E a gente também participa das campanhas que a OCB promove, que é a feira de saúde, que tem Bramarelo, que ano passado foi muito bonito. Essa menina esquisita aí que tá aparecendo é a Letícia, ela é tesoureira da Liga, e essa doida tá no décimo primeiro semestre, ano que eu vou formar. Enquanto tava presencial, a gente cobrava uma semestralidade de 20 reais, e ela que cobra... Ei, ninguém gosta de mim! Essa beudade é a Carol, a nossa diretora de comunicação. Ela também tá no sexto semestre, como a maioria da diretoria da Liga. Ela que posta as coisas e deixa o nosso vídeo organizado. A nossa camisa tá linda e maravilhosa. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E nem biscoito pra gente! Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, que a gente responde o mais rápido possível. Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao OCB. Espero que a graduação de vocês seja maravilhosa. Então é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!